E você acha que vai fazer o que aqui? Vai que dar? Pronto, ó, doce. Pronto, acho que tá tudo ok, vamos lá. Ele tem muita vida, né? Totalmente! Olha o Connor, tá pego, agora o chat tá tudo azulzinho. Não, azulzinho não, tá tudo verde. Pensei que faltava um pra tu pôr no 60, né, Falcão? E se virar, será que arrumar não, entendeu? É bug do jogo, galera. É pra ela arrumar, se virar pra arrumar. Isso que o vídeo era privado, o vídeo é privado, ou seja, algum bonitinho manso vai lá, tá? Faz isso, né, galera? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Beleza? Preenchi tudo aqui, tá, galera? Ó, coloquei imagem, preenchi tudo, tá vendo? Finalizei. Ó. Tá? Construa outra sala. Agora o que eu vou fazer? Ah, não tem problema não. Agora, o bug das tampinhas, eu upei o vídeo lá no outro canal. Não adiantou de nada. Tá, galera? Aí eu gravo o vídeo aqui informando que tem o bug zero e posto tudo no canal, sem precisar de assim. Não adianta nada. Ainda que você vire pra se arrumar. Olha o Thiago, beleza do Thiago? Ó. Voltou tudo, galera. Não perdi nada. Perdi só o amianto. Só o amianto que gastou. Beleza? Vai ter que upar mesmo, né, Caio? Vale a pena, não. Continua preso que é melhor, né? Continua preso que é melhor. É o Walter. Caraca, finalmente, mano. Na outra live que... Ah, na outra live que caiu. Você ganhou nela, ó lá. Tá vendo? Ó lá. A gente vem aqui, ó. Ó. Montado. Viu? Viu? Ó o tanto de material que eu economizei, ó. Ó o cara que eu economizei, 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 economizei. Tudo isso aqui, ó. Só o amianto que foi gasto, tá? Ó, o amianto que tinha aqui, não lembro. Ali tinha 12, né? Aqui, ó. Os amiantos gastaram. Os itens do assentamento, eles gastam. Os outros não, tá? Beleza? Agora vamos lá. Construir outra sala. Deixa eu construir outra sala aqui, ó. Bastante recurso, né, galera? Beleza. Vou colocar aqui uma porta. Então, vou colocar do lado dela aqui mesmo, tá? Depois eu vou refazer todas essas salas aqui, tá? Tá lá. Agora que tem o farmizeira. Opa, acabou, foi. Vou quebrar aqui, ó. Quebrar aqui. Pra você ver, galera. Eu trabalho no YouTube desde 2010. Eu nunca infringi uma regra do YouTube, da plataforma. Nunca. Sempre fiz tudo certinho na plataforma, galera. Faço live todos os dias. Gravo vídeo todos os dias. E simplesmente aconteceu isso. Por conta da Kefir, tá, galera? Não tem que infringir nenhuma regra da plataforma. Até as palavras não falam palavrão. Né? Pode ver. Faço tudo certinho na plataforma, galera. Trabalho honestamente. Mas, mesmo assim, aconteceu. Ah, então, mesmo você fazendo tudo correto, galera. Vai dar merda. Instale uma bancada de função. Vamos colocar aqui, ó. Ixi, ficou faltando. Não tem, não? Deixa eu ver se eu tenho aqui, galera. Ô, rapaz. Ainda bem que tem. Deixa eu colocar aqui, agora. É, aqui, ó. Corro de função. Instale a bancada de função. Ué? Ah, isso aqui tanto faz gastar. Ué? Derreta uma viga de ferro. Claro. Agora a gente tem a propaganda, né? Vamos assistir ela, então. Ok. Pronto. Agora sim. Beleza. Derreteu? Melhor é... Ah, rapaz. Vou ter que melhorar a minivan agora? Ah, mas sorte que a primeira... A primeira etapa é fácil, né? Cadê lá? Deixa eu ver. A primeira etapa é muito fácil. A minivan também tem o... Vou dizer aqui da minivan. Cadê lá? Você faz o mesmo procedimento ali das bancadas. Você adiciona os materiais e cola a pasta. Tá? Os itens do aceitamento não voltam. Deixa eu ver se eu vou ter tudo aqui. Os parafusos têm. Então vamos melhorar a minivan. Fui. Subiu de nível. Perfeito. Experimente a minivan em uma expedição. Tô louco pra fazer isso. Vamos lá. Será que vai agora, rapaz? Ih, rapaz. Não, mas eu não vou conseguir passar mesmo assim. Tá muito forte ainda, pô. Eu não ganhei nada aqui, não? Não vou conseguir passar, não. Tá meio pouco ali, velho. Eu não pensei que eu ia conseguir passar, mano. Até no chat a gente cuida pra não ter excesso de bestoral, pra não prejudicar o canal. Exatamente. Agora sabemos. Lave caiu porque isso. Porque pegou o contrato do Codro, né? A culpa foi dele, cara. Ganhei o Ferrugem. Isso é bem incrível. Que eu não tinha esse contrato ainda do Ferrugem. Aceitamento valia a pena. Quanto passe, mais barato. Agora só salvou quem está na Samsung, né? O aceitamento realmente deixa alguns jogadores falidos no início. Porque muitos recursos a gente precisa em outro lugar. Mas depois de um tempo, a gente se torna uma verdadeira ponte de riqueza. Exatamente. Aceitamento dá de tudo. Saudades da Rambão, né, Will? Tô com 999 em tudo de recursos básicos. Vamos lá, então? Cara, mas não vou conseguir. Eu tô... Será que a gente passa? Lentos, parasitas lentos. Ah, mano. Entendi porque tá o Connor aqui, ó. Quer dizer, tá o Leme como... Eu tô, caramba. Vai ser treta passar aqui, viu? Ó, eu tô ouvindo Glória. Como assim, Dark? Você tá ouvindo Glória? É a banda Glória. Alguém já... Alguém conhece a banda de rock aqui? A banda de rock se chama Glória. Já fui em vários shows. Não, já fui em vários não. Foi poucos. Para de mentir, Dark. Quem estiver com saudades da Rambo, mata saudade... Aqui, ó. Olha a da Rambo aqui, cara. Pode fazer a expedição e falhar. Vai contar. É, vai contar. Não, mas eu queria passar, pô. Eu sei, né, que vai contar. Mas eu queria passar. Tá, galera? Eu queria passar. Deixa eu encher aqui logo. Ah, ele tá... Ai, caramba. Agora que eu vi, mano. Era pra eu ter feito ao contrário, mano. Tá, galera? Ter colocado o Zequinha aqui embaixo. Beleza? E a Karma... Ali no... 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 No Breganets ali, ó. Não faz sentido eu querer curar. Coloquei errado. Eu nem tinha um. Tava tão ali empolgado. Tá, galera? Mas será que ele te passa? Vamos lá. Acho que passa. Olha lá. Não vou conseguir usar a cura. Tá, galera? Olha lá. Morreu o Zequinha. Ah, ele vai focar bem no Zequinha. Não, vou tentar de novo. Eu coloquei errado, mano. A posição dos zumbis. Não, vou tentar de novo, tá, galera? Não, não, não. Deixa eu terminar. Pra contar a missão. Tá? Eu vou perder, ó. Vamos ver se eu mudar a posição deles aí. Se interfere em alguma coisa, tá, galera? Busquei aqui, viu? Vou colocar o Zequinha aqui embaixo. Ah, vai. Vamos lá. Oi, temos um sorteio, tá? Caraca, já vai 12 horas já. Ah, não vou nem curar, não. Deixa eu sair ali e mudar de posição pra ver se a gente passa. Olha o Ramon. Beleza, Jonas? Tem um Belzinho falando que os comentários dele não estão aparecendo na live. Ah, então ele tá bloqueado, pô. Elite. Pode fazer a expedição, né? Olha o Leo. O Mercenário que eu mais... É, entendeu? É o Leme, cara. E eles colocaram bem aqui, ó. É... Aí. Beleza. Vamos lá, então, pra ver se a gente consegue. Porque aí a Karma cura ele, ó. Né, Jonas? Olha o Jonas chegando na área. Beleza? Nossa, eu já tava tão ali que eu nem mandei um salve. Olha. Olha de boas. Dark, pra pegar o level 28 da van, é insano. Eu preciso ter 40 graxas. Não sei o nome. É esse. Mas, enfim, é muito difícil que graxas. Esse bifou, provavelmente. Se ele não tá... Se ele não tá aparecendo na live, é porque foi banido. Não sei o motivo. Agora, vamos lá, ó. Se não aparece os comentários dele aí, tá? Vamos lá. Porque só tem essa... Depois manda... Ele mandou pra você no PV? Vou colocar pra cá, ó. Ele mandou pra você no PV? É, comentando é que ele não tá, né? Tá, vamos lá. Cadê a Karma, hein? Enche aí, Karma. Nossa, veio muitos zumbis agora. Ele focou bem no Zequinha. Pronto. Evoluiu um pouco aí, né, galera? Vai lá, Zequinha. Deixa eles passarem, não, Zequinha. Eles vão estourar ali o negócio ali. Ih, ah, 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 ah. Vai, mata ele aí, mano. Mata ele, boa. Caramba, se a Karma encher essa vida ali do Connor, mano. Caramba, a gente passava, hein, galera? Agora... Mas não vai dar, ó. Pelo menos eu consegui usar a habilidade dele um pouquinho mais. Boa, vai, mano. Quase a gente passa. Tá? Agora já era. Agora eles vão morrer. Não sei nem como, não. Vai, Zequinha. Usa a habilidade mais uma vez, por favor. Vai, Zequinha. Mais uma vez. Só isso. Ah, mas a Karma não resiste sozinha, não. Quase a gente... Quase, hein, galera? Quase a gente passa. Se a torreta fosse... Se desce pra mudar o foco da torreta, ele te passava. Tá? Nem eu sei quem é, né? Eu também não sei, não. Vai até a Casa Mata Alpha. Agora vai liberar outra missão, tá, galera? Mas a gente faz amanhã essa missão. Vamos pro sorteio. Olha a roupa aqui, hein, galera? Agora vai liberar a... As novas missões. Já tá quase finalizando, já, também. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Como é esse desenho? Como que é isso daí? Vou olhar o nome. Manda ela no grupo lá. Mais fácil. Tô com o Conor. Leme e Zequinha como os principais upados, né? Isso aí. Muito bom. Eu não consigo passar porque o... O Leme tá travado ali. Será que vem atualização para o aceitamento quando, né? Nunca eu acho. Falta a Karma aí, né? Do resto do caminho, o Jota tem vindo dos mercenários, né?